Olha que desenho lindo. Esse aqui é o primo do Jonathan. O Jonathan é o meu vizinho. Ele tá aqui pintando no quarto do menino, sabe? Ele fez tudo hoje. Ele ainda tá fazendo, né? Aí eu achei muito, muito fofo. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu fazer, se garante. Não é lindo, né? Aí ele vai fazer a turma do Chaves no próximo final de semana. Eu achei muito, muito, muito lindo. Show de bola.